O que é o marxismo? Os pontos básicos dele não se basearam na fé, mas se basearam no que ele pretende ser um conhecimento. O marxismo se proclama uma teoria científica desde o início, só que é uma teoria científica abrangente, que diz respeito a todos os fenômenos possíveis e imagináveis, a todas as esferas da realidade. Se você consultar, por exemplo, os manuais oficiais de marxismo e leninismo da Academia de Ciências da União Soviética, você vai ver que eles tratam de todos os assuntos possíveis e imagináveis. Então isso é uma concepção total do mundo. Na verdade, a própria definição de religião, para mim, não faz o menor sentido. Eu não acho que as religiões sejam fenômenos do mesmo gênero, que possam ser, vamos dizer, definidas sob um conceito comum. Se você comparar, por exemplo, sei lá, o budismo com o cristianismo, com o hinduísmo, com o judaísmo, você vê que eles não são apenas o mesmo tipo de doutrina com conteúdos diferentes, como se fossem várias teorias sobre a mesma coisa. Eles não falam sobre a mesma coisa, não têm a mesma finalidade, e no fim das contas são incomparáveis. Então, agora, em geral as pessoas pensam que elas sabem o que é uma religião, por quê? No Estado moderno, o Estado moderno regulamenta o fenômeno religioso. E nós seguimos, então, a lei estabelecida, que determina que determinadas entidades são religiosas, outras não são. Mas isso aí é o Estado leigo que fez isso. O que o Estado leigo entende religião? Absolutamente nada. Então, ele está regulando a coisa de acordo com o seu próprio interesse, não de acordo com um critério científico. Se você pensar bem, por exemplo, o cristianismo se apresenta como um caminho de salvação da alma. Como é que você vai comparar isso com o budismo, por exemplo? O budismo não fala nada de salvação da alma. Como é que você vai comparar com o judaísmo? O judaísmo também não fala nada de salvação da alma. Ele fala do futuro de Israel, ou seja, de um povo. É uma coisa completamente diferente. Como é que você vai comparar essas duas coisas? Para você comparar coisas diferentes, você teria que reduzir as suas diferenças de estrutura a um quadro comum. Então, verificar só aquilo que é comum entre elas e daí fazer a comparação. Isso nunca foi feito, na verdade. Então, o que hoje nós chamamos de religiões comparadas, eu acho que é um estudo absolutamente impossível. Por exemplo, quando você pega a teoria do Fritz von Schoen, o livro principal do Schoen, que o T.S. Eliot considerava a melhor coisa que ele tinha lido em matérias de religiões comparadas, você vai ver que o que o Schoen compara nas várias religiões é apenas a teoria metafísica delas. O que é teoria metafísica? É a estrutura total da realidade. É óbvio que todas as religiões têm mais ou menos a mesma teoria metafísica. Porque seria, vamos dizer, a metafísica normal da humanidade. Que parte da distinção do finito e do infinito, etc. Admitem a noção de graus da realidade. Então, essa metafísica pode ser comum. Mas o fato de ter uma metafísica comum, Aristóteles e Platão também têm uma metafísica em comum. Não quer dizer que seja a mesma filosofia. Então, várias religiões, entre aspas, terem a mesma metafísica, não as tornam iguais em absolutamente nada. Aliás, é o contrário. Para poderem ser tão diferentes, precisariam ter uma metafísica comum. Então, do ponto de vista da comparação entre metafísicas, a teoria do Schoen está certa. Mas isto aí indica que pode haver uma espécie de supra-religião abrangente, que seria o esoterismo dele. Falaram, claro que não, isso está totalmente furado. Inclusive, quando no próprio Schoen, a destreza do Schoen lidar com o simbolismo metafísico, contrasta, às vezes, de tal maneira, com a burrice dele, com relação a... Ele simplesmente não entende o que é o cristianismo. Ele acha que o cristianismo era uma tarica, e depois a tarica se virou exotérica, em função das necessidades do tempo. Quando, é claro, o próprio Jesus disse, eu não ensinei nada em segredo. Então, quer dizer, que raio de cristianismo é? De qual que ele está falando? E também das análises históricas que o Guénon faz, quando ele diz assim, no começo da década de 30, a China jamais será bolchevique. Pronto. Passou uns anos, como é que podia errar um erro do tamanho da China, meu Deus do céu? E assim por diante. Também, certas noções metafísicas dele não fazem o menor sentido, quando ele fala, existe... Bom, existem as possibilidades de manifestação, partindo, vamos dizer, da realidade primordial, existem as possibilidades de manifestação, existem as impossibilidades de manifestação. Isso é, aspectos do supra-ser eterno que jamais serão manifestos para o ser humano. Em seguida, ele diz, existem as possibilidades de não manifestação. Eu digo, que raio é isto? Uma coisa que é possibilidade de não manifestação, ou é uma impossibilidade de manifestação, ou é uma simples possibilidade de manifestação que ainda não se manifestou? Quer dizer, é confusão metafísica. Tem muita coisa desse tipo no Guénon. Quando ele faz também a distinção entre o que é um místico, o que é um misticismo e esoterismo, ele diz que o misticismo é um fenômeno puramente sentimental. E daí, quando ele vai estudar a obra de São Bernardo, ele diz que São Bernardo é o fundador do esoterismo templário. E daí diz, a obra dele é essencialmente mística. Eu digo, epa, espera aí. O que é isso? Ou existe essa distinção de misticismo e esoterismo, ou não existe. Em suma, quando o cara chama o Guénon de bússola infalível, eu digo, não, Guénon é um gênio extraordinário, mas ele não é uma bússola e muito menos infalível. E o Chouão, então, nem se fala. O Chouão, eu confirmei, por experiência própria, que ele não tinha intuição psicológica nenhuma. Ele era incapaz de distinguir um vigarista que está assim, na cara dele, eu vi que era vigarista e ele não via. Fazer o quê? Como é que um homem que não tem esse discernimento psicológico pode ser um guia de almas? Não pode ser. Ele pode ser um grande filósofo, excelente teórico, mas guia de almas, um mestre espiritual? Não, 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 não. Eu não acredito, não creio que o Chouão tenha sido jamais um mestre espiritual. Embora ele acreditasse que era, e muita gente acreditava também. E aí e aí o Chouão